Eita meu vaqueiro! Ô, 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 prepara meu cavalo que a boiada já chegou Vaqueiro de respons, só anda é de par Mulher bonita, não falta do seu lado Me bota em trachada, espora em chapéu Pula com uma morena, dos olhos flor de mel Campinhão do vaqueiro é o seu segundo lar Não falta diversão, espigilo e ouro de par Não tem colchão, mas usa a esteira Tu vaqueiro não tem luz, é um hotel cinco estrela Oh, 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 prepara meu cavalo que a boiada já chegou Oh, 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 prepara meu cavalo que a boiada já chegou R.D.7, C.D. é copiara Vem aqui que marca em som de tapipoca Dá mais eu Que mal o sol raiou, o vaqueiro levantou Prepara meu cavalo que a boiada já chegou Hoje tem vaquejada, tem disputa de peão Ganha o primeiro que bota o boi no chão Oh, 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 prepara meu cavalo que a boiada já chegou Oh, 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 prepara o cavalo que a boiada já chegou Vaqueiro de responsa, só manda equipada Mulher bonita, não falta do seu lado Me bota engraxada, esbora e chapéu Do lado uma morena, dos olhos flor de mel Caminhão do vaqueiro é o seu segundo lar Não falta diversão, sigilo e o de pá Se não tem colchão, faz usar a esteira Pro vaqueiro de responsa, se não tem colchão, faz usar a esteira Oh, 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 prepara o cavalo que a boiada já chegou Oh, 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 prepara meu cavalo que a boiada já chegou Oh, 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 prepara o cavalo que a boiada já chegou Prepara o cavalo que a boiada já chegou Vixe, fodeu, vixe aqui no cabaré Não deu dez minutos, já chegou a minha mulher Vixe, fodeu, vixe aqui no cabaré Não deu dez minutos, já chegou a minha mulher Vai fazer cheque no lugar errado, Fábio Sum Qualquer mais um do meu parceiro de Elio e Bruno Composito É o parceiro que deu certo Olha que vixe, fodeu, vixe aqui no cabaré Não deu dez minutos, já chegou a minha mulher Vixe, fodeu, vixe aqui no cabaré Não deu dez minutos, já chegou a minha mulher Vixe, agora o que é que eu vou fazer? Me esconde a rapariga, caçou traz a contaê O pau vai quebrar agora que eu quero ver Eu vou lascar da minha mulher, vai me bater Segurança, por favor, não deixe ela entrar Vou sair pelo fundo, senão o pau vai quebrar Segurança, por favor, não deixe ela entrar Vou sair pelo fundo, senão o pau vai quebrar Vixe, fodeu, vixe aqui no cabaré Não deu dez minutos, já chegou a minha mulher Vixe, fodeu, vixe aqui no cabaré Não deu dez minutos, já chegou a minha mulher Olha que vixe, fodeu, vixe aqui no cabaré Não deu dez minutos, já chegou a minha mulher Vixe, fodeu, vixe aqui no cabaré Não deu dez minutos, já chegou a minha mulher Vixe, agora o que é que eu vou fazer? Me esconde a rapariga, caçou traz a contaê O pau vai quebrar agora que eu quero ver Eu vou lascar da minha mulher, vai me bater Segurança, por favor, não deixe ela entrar Vou sair pelo fundo, senão o pau vai quebrar Segurança, por favor, não deixe ela entrar Vou sair pelo fundo, senão o pau vai quebrar Vixe, fodeu, vixe aqui no cabaré Não deu dez minutos, já chegou a minha mulher Vixe, fodeu, vixe aqui no cabaré Não deu dez minutos, já chegou a minha mulher Vixe, fodeu, vixe aqui no cabaré Não deu dez minutos, já chegou a minha mulher Vixe, fodeu, vixe aqui no cabaré Não deu dez minutos, já chegou a minha mulher PC, segurança eletrônica L.A. Proteção, seu patrão, L.A. Oliveira E você vai chupando o dedo e eu beijando outras bocas Vai correndo atrás, que eu já tô em outra Tá me ligando, mas não vou te atender Chupa cebidinho até ele derreter Vai, vai, vai Olha, pega ela do grau, hein, menino L.A. Oliveira Vieram me falar que você me ligou Da última noitada, último porre que tomou E me disseram que você até chorou De saudade, porque você não suportou Quando eu te quis, você não mereceu Agora tá querendo mais, quem não quer mais sou eu E você vai chupando o dedo e eu beijando outras bocas Vai correndo atrás, que eu já tô em outra Tá me ligando, mas não vou te atender Chupa cebidinho até ele derreter Você vai chupando o dedo e eu beijando outras bocas Vai correndo atrás, que eu já tô em outra Tá me ligando e eu não dava nem moral Tô tão por cima e você tá passando mal Manificadora, rainha do sertão, meu pátio, morrando em Valdício Posto José R, mandado em Jogão e Severo Vieram me falar que você me ligou Da última noitada, último porre que tomou E disseram que você até chorou De saudade, porque você não suportou Quando eu te criei, você não mereceu Agora tá querendo mais quem não quer mais sou eu E você vai chupando o dedo e eu beijando outras bocas Vai correndo atrás, que eu já tô em outra Tá me ligando, mas não vou te atender Chupa cebidinho até ele derreter Você vai chupando o dedo e eu beijando outras bocas Vai correndo atrás, que eu já tô em outra Tá me ligando, mas não vou te atender Chupa cebidinho até ele derreter Você vai chupando o dedo e eu beijando outras bocas Vai correndo atrás, que eu tô em outra Quando eu te quis, você não tava nem moral Eu tô por cima e você tá passando mal Vai quer mais um do meu batom pro compositor De Aracoiaba Nosso compositor oficial Vai quer mais uma nossa, papai Vai, vai, vai Chupa som para o corrozeiro Como um bebê que a mata foda Bebê que a mata foda Como um bebê que a mata foda E se nasce a amar Tô totalmente fora Olha o repertório novo aí Composição, grupo, comporrentes Meu parceiro Flávio, compositor Mais um sucesso nosso Eu tô à base de remédio pra poder dormir Me fico por aí largado Só pensando em ti Os dias e a noite já não são a mesma coisa De quando você estava comigo Agora o meu mundo é sombrio Mas eu vou tentar E eu vou lutar Pra te esquecer de vez E te tirar do teu coração Mas eu vou tentar E eu vou lutar Pra te esquecer de vez E te tirar do teu coração Vamos beber que a mata foda Bebê que a mata foda Vamos beber que a mata foda Esse lance a amar Tô totalmente fora Vamos beber que a mata foda Bebê que a mata foda Vamos beber que a mata foda Esse lance de amar Tô totalmente fora Tô a base de remédio pra poder dormir E fico por aí largado E fico por aí largado Só pensando em ti Os dias e a noite já não são a mesma coisa De quando você estava comigo De quando você estava comigo Agora o meu mundo é sombrio Mas eu vou tentar Mas eu vou tentar E eu vou lutar Pra te esquecer de vez E te tirar do teu coração Mas eu vou tentar Eu vou lutar Eu vou lutar Pra te esquecer de vez E te tirar do teu coração Vamos beber que a mata foda Bebê que a mata foda Vamos beber que a mata foda Esse lance a amar Tô totalmente fora Vamos beber que a mata foda Bebê que a mata foda Vamos beber que a mata foda Esse lance de amar Tô totalmente fora Manificadora, rainha do sertão Eu, Patrão, Holanda e Valdir Olha a pegada, olha a batida Vai, vai, vai O de sono no paredão Sou doido no paredão E vanil no paredão Arregaça, Bersi Meu Patrão, Fabinho da lotação Pituca no paredão Aqui é a composição do Diel Vitorginos Mais uma nossa Mais um sucesso É de grau Livrando por Roseira O de sedias Garota, se eu mandar minha vida Não quero mais te ver Vai embora e leve seus problemas com você E eu já me cansei Fiz de tudo pra mudar Eu fiz de tudo por você Parei de raparigar Eu parei de beber Você nem ligou É, só que agora me cansei E o jogo virou Não quero mais saber Dessa droga de amor Dessa droga de amor É, só que agora me cansei E o jogo virou Não quero mais saber Dessa droga de amor Dessa droga de amor Eu vou sair para meu beco E hoje eu tô aqui e tô Não quero mais saber Dessa droga de amor Dessa droga de amor Tô solteiro, tô largado Hoje eu tô aqui e tô Não quero mais saber Dessa droga de amor Dessa droga de amor Olha o repertório novo aí Vai regaça, olha assim Garota sumando a minha vida Não quero mais te ver Vai embora e leve seus problemas com você Eu já me cansei Fim de tudo pra mudar Eu fiz de tudo por você Parei de raparigar Eu parei de beber Você nem ligou Você nem ligou É, só que agora me cansei E o jogo virou Só quero mais saber Dessa droga de amor 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 Uuuu Uuuu Paredão de moço De parada nova Meu patrão Nada menos Eita Vai, vai, vai E a mel Alfeita e paz Sabe o leite E só nós dois dentro do carro Pusindo todo fechado Você só relou de mim Deixando todo liçado Fala o que eu faço Pra nós dois fazer o sexo Vou te levar pro baile Quando terminar eu pego Pegue, pegue Quando terminar eu pego Pegue, pegue Quando terminar eu pego Pegue, pegue Quando terminar eu pego Pegue, pegue, pegue Quando toma doce ela fica louca Quando ela bebe ela se solta Vai e toma, vai Vai e toma, sua gostosa Vai e toma, toma Vai e toma, sua gostosa Vai e toma E vai e toma, sua gostosa Pituca no paredão Hudson no paredão Marca do paredão Extra absurda E só nós dois dentro do carro Pusindo todo fechado Você só relou de mim Deixando todo liçado Fala o que eu faço Pra nós dois fazer o sexo Vou te levar pro baile Quando terminar eu pego Pegue, pegue Quando terminar eu pego Pegue, pegue Quando terminar eu pego Pegue, pegue Quando terminar eu pego Pegue, pegue, pegue Vai e toma, sua gostosa Vai e toma, sua gostosa Vai e toma, vai e toma, vai e toma Não para não, deixa rolar, o que tá bom não pode parar Agora joga a cachaça pra cima, uma mulherada de biquíni na piscina Qualquer mais um sucesso, vai estourar no paredão Pode ser até firme, com a boca aí Convidei a galera pra curtir, tomar uma gelada lá no posto Engatei o remoto, tô saindo, agora é só segunda-feira de novo Enchi o culo e convidei a mulherada, fim de semana a festa é na minha casa Não para não, deixa rolar, o que tá bom não pode parar O amanhecendo e abastecendo a mesa, uma mulherada toma banho de cerveja Não para não, deixa rolar, o que tá bom não pode parar Agora joga a cachaça pra cima, uma mulherada de biquíni na piscina Olha, convidei a galera pra curtir, tomar uma gelada lá no posto Engatei o remoto, tô saindo, agora é só segunda-feira de novo Enchi o culo e convidei a mulherada, fim de semana a festa é na minha casa Não para não, deixa rolar, o que tá bom não pode parar O amanhecendo e abastecendo a mesa, uma mulherada toma banho de cerveja Não para não, deixa rolar, o que tá bom não pode parar Agora joga a cachaça pra cima, uma mulherada de biquíni na piscina Não para não, deixa rolar, o que tá bom não pode parar O amanhecendo e abastecendo a mesa, uma mulherada toma banho de cerveja Não para não, deixa rolar, o que tá bom não pode parar Agora joga a cachaça pra cima, uma mulherada de biquíni na piscina O que tá bom não, deixa rolar, o que tá bom não pode parar Mais um do repertório aí L.A. Produções, Lázaro Oliveira Eita, Júnior Garcia, segunda na irmã Lourdes Cedias Ah, se eu pudesse levar pra outro planeta, com certeza eu levaria Ter horizonte, bem distante, sair da monocomia Sobre a luz da lua, você toda nua, eu te desenhando com papel E te amando as duas, com o colchão de nuvem flutuando ao céu E a gente iria se amar infinitamente Distribuir amores em meu estrela cadente No planeta alunado, som das universo Eu e você juntinho, sem ninguém por perto E a gente iria se amar infinitamente Distribuir amores em meu estrela cadente O planeta alunado, som das universo Eu e você juntinho, sem ninguém por perto R.D.C.C.D.N.I.A. Copiara Varedão Mimoso Varedão Bacindo Gelo Mas se eu pudesse levar pra outro planeta, com certeza eu levaria Ter horizonte, bem distante, sair da monocomia Sobre a luz da lua, você toda nua, eu te desenhando com papel E te amando as duas, com o colchão de nuvem flutuando ao céu E a gente iria se amar infinitamente Distribuir amores em meu estrela cadente No planeta alunado, som das universo Eu e você juntinho, sem ninguém por perto E a gente iria se amar infinitamente Distribuir amores em meu estrela cadente No planeta alunado, som das universo Eu e você juntinho, sem ninguém por perto Rodolfo Aloudes Olha a fregada, olha a batida Red Graúna e banda forrozeira Sempre divulgações de cloro Olha mais um repertório novo aí Aqui é mais um do meu parceiro, o grupo compositor é mais um sucesso De certeza Meu coração é mentiroso Você mexe até com meu sistema nervoso Diz que não te quer mais Mas basta te ver pra cair nos meus braços Eu não sei o que acontece Na sua presença um corpo estrelense É ao ser igual Os batimentos vão a mil O que fazer com essa paixão paranormal? Coração Deixa de ser mentiroso Causa até mudança de clima Vira tempo chuvoso Na sua presença é fora do normal Coração Muda vez que me entende Eu já perdi todo o controle Eu virei dependente Sem teu amor eu já não vivo mais Meu coração é mentiroso Paredinha mascarada Paredinha mascarada Pintura no paredão Paredão masce no gelo Meu coração é mentiroso Você mexe até com meu sistema nervoso Diz que não te quer mais Mas basta te ver pra cair nos meus braços Eu não sei o que acontece Na sua presença um corpo estrelense É ao ser igual Compartimentos vão a mil O que fazer com essa paixão paranormal? Coração Deixa de ser mentiroso Acaba até mudança de clima Vira tempo chuvoso Na sua presença é fora do normal Coração Muda vez que me entende Eu já perdi todo o controle Eu virei dependente Sem teu amor eu já não vivo mais Olha aqui coração Deixa de ser mentiroso Acaba até mudança de clima Vira tempo chuvoso Sua presença é fora do normal Coração Muda vez que me entende Eu já perdi todo o controle Virei dependente Sem teu amor eu já não vivo mais Meu coração é mentiroso Pelo na pretinha desse Olha a pegada Olha a batida É de graúne quando a flor Você é ao vivo Que espirco dançalhes Que vissalhes Eu patrão francisco Aqui é terra do show Eita menino Aqui é mais uma composição Dele fruto compositor Mais um sucesso Nossa é de graúne Mano Forrozeira Paredão Mimoso Jumbo Jumbo São Amparo Forrozeiro Porto Jumbo R Madalena Jalvão Jumbo Jumbo Alô amor Tô ligando nessa hora Só pra te falar Que outra vez eu tô sozinho Na mesa de um bar Pra pegar o que a companhia Do meu sofrimento Tente me entender Errei, brinquei de amor Mas quero corrigir Tô passando mais do caso Sem você aqui Minha vida agora É o tormento Eu sei que errei Tô aqui pra te pedir perdão Não é à toa essa ligação Melhor eu dar um bom no final Desse meu sofrimento Talvez você não queira aceitar Com medo de outra vez eu te enganar Mas eu prometo dessa vez vai ser diferente Dá mais uma chance pra gente É de motos É de motos Meu patro é de carros Mas o anjo do Graúna Tá aí Mas eu Uh 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 Olha a regaça Não é assim Olha a regaça Do Graúna Aí Fabi da lotação Tá aí Uh Uh Alô 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 Tô ligando nessa hora Só pra te falar Que outra vez eu tô sozinho Apesar de um bar Alô 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 Talvez você não queira aceitar Com medo de outra vez eu te enganar Mas eu prometo dessa vez vai ser diferente Eu sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão Não é à toa essa ligação Me lembro da um bom final desse meu sofrimento Talvez você não queira aceitar Com medo de outra vez eu te enganar Mas eu prometo dessa vez vai ser diferente Dá mais uma gesto pra gente Força curioso RDC, CD de Acopiara Uh Oh, pegada de forró 2F Freds, meu padrão Fabrício Baliano Ué, regaça Uh Mais um sucesso nosso Segura meu vaqueiro pro compositor É mais uma tua RDC, CD de Acopiara Olha eu nasci pra ser vaqueiro Pra ser campeão Tangeira boiada E bota boi no chão Cutuca na espora E dança porro Dá o enfado na mulherada E toma cana Não gogó Logo tô chamando e fazendo um verso rimado Enquanto abre a porteira Bota pra descer o galo Aí já passa a volta E confere o nó Pra fazer valer o vaqueiro Traga aí sem dó Seu vaqueiro é pra quem pode Não pra quem tem vontade Vaqueiro é outro nível é diferente de verdade Ser vaqueiro é pra quem pode Não pra quem tem vontade Vaqueiro é outro nível é diferente de verdade Ser vaqueiro é pra quem pode Não pra quem tem vontade Vaqueiro é outro nível é diferente de verdade O nome dele é Fábio da Lotação Dois F. Freds Meu parceiro Fabrício Fabiano Juba sou o parque forrozeiro Olha eu nasci pra ser vaqueiro Pra ser campeão Tangeira boiada E bota boi no chão Cutuca na espora E dança porro Dá o enfado na mulherada E toma cana Não gogó E toca o tocha Mante fazendo um verso rimado Enquanto abre a ponteira Bota pra descer o galo Vai e já passa a volta E confere o nó Pra fazer valer vaqueiro Pra cair sem dó E ser vaqueiro é pra quem pode Não pra quem tem vontade Vaqueiro é outro nível é diferente de verdade Ser vaqueiro é pra quem pode Não pra quem tem vontade Vaqueiro é outro nível é diferente de verdade Ser vaqueiro é pra quem pode Vaqueiro é outro nível é diferente de verdade Ser vaqueiro é pra quem pode Não pra quem tem vontade Daquira é outro e vai diferente de verdade Olha a pegada do ground aí É de ground, banda forrozeira É o vivo Olha a pegada, olha a batida Bota pressão, sacicha, bota a pressão Outra incendência Virtuta não para não E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Me quero só você E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Que quero só você Mas o problema é seu marido Ele tá procurando o dia no suagrado Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha Chupo você todinha E você gostou Imagine se ele soubesse Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha Chupo você todinha Chupo você todinha E você gostou E vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Deixa esse cara por favor E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando E quero só você E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando E quero só você Mas o problema é Mas o problema é seu marido Ele tá procurando O dia no seu agrado E eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha Chupo você todinha E você gostou Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha Chupo você todinha E você gostou E vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor E vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor O nome dele é Lata Miss Oh, paixão Vamos falar de amor Olha a pegada Olha a batida Vai, vai, vai Eu digo assim E todo mundo diz o que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz O que é que eu tô aqui no bar Pedendo e chorando Ciúme matando Eu tô me acabando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem Você me deixou De pés e mãos atadas estou Porque vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar Que eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Vou te chamando Gritando seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Vou morar no bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar Que eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Tô me chamando Gritando seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Olha que todo mundo diz o que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz o que é que eu tô aqui no bar Depende chorando Ciúme matando Eu tô me acabando Pensando na gente E se ainda ontem E se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem Você me deixou De pés e mãos atadas estou Porque foi embora Olha que todo mundo diz o que eu vou fazer Olha que todo mundo diz o que eu vou fazer Vou morar no bar Beber pra curar Com a toda saudade que dá Volta, vem me cuidar Que eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Tô me chamando Gritando seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Vou morar no bar Beber pra curar Com a toda saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Vou me chamando Gritando seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Oh, forrozão A de grau Me manda forrozeira Vai regaça, Elasí Olha a pegada, olha a batida Rodolfo Alondes Eita Olha a pegada, olha a batida Olha o swing Grau, Zanata Mix Olha a pegada do grau, né, menino Fabi na lutação Que o dia sale É o novo rite do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta apagar Diz a tia Que o clima tá bom Vai, desce, sobe Quebra e pina Mostrando o seu dom Eu vou de combo De greve, siroque, xandão Oh, oh, oh Olha a novinha Dançando em cima do som Oh, oh, oh Júlio Garcia Eu vou mandar o grave bater Eu quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater Eu quero ver o bumbum mexer É o novo rite do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta apagar Diz a tia Que o clima tá bom Vai, desce, sobe Quebra e pina Mostrando o seu dom Eu vou de combo De greve, siroque, xandão Oh, oh, oh Olha a novinha Dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater Eu quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater Eu quero ver o bumbum mexer Ei, 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 ei Ei, 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 ei